Bom dia a todas as pessoas presentes, então, você virou professora e eu virei doutora, eu estava falando, mas aqui hoje então a gente... A gente hoje aqui vem representando o Fórum de Mulheres em Luta da UFPB, eu tenho um vínculo aqui com a Universidade como estudante do mestrado, sou mestre aqui no Programa de Políticas Públicas, Cidadania e Direitos Humanos, e no momento estou com vínculo no Programa de Pós-Graduação em Sociologia, e a gente vem nessa construção aqui do Fórum, então, mesmo que no viés acadêmico eu já venho também estudando as questões de gênero, o primeiro trabalho que eu fiz aqui depois sobre a lei Maria da Penha no espaço aqui de João Pessoa, e agora tenho um mundo dedicado a estudar a questão da violência intrafamiliar contra as mulheres trans, mas a fala que hoje então, representando o Fórum, ela vem nesse viés mais político de apresentação do Fórum mesmo e de problematizar algumas questões vinculadas à violência contra as mulheres e ao assédio contra as mulheres no espaço dos ambientes universitários, que é a nossa pauta principal. A gente tem construído isso junto com as mulheres que convivem, trabalham e estudam aqui nesse espaço. Nós somos um coletivo auto-organizado e autônomo aqui dentro da universidade e que vem se integrando ao movimento de mulheres da Paraíba no sentido de propor políticas públicas, de fomentar estratégias de enfrentamento e combate à violência contra as mulheres, principalmente no ambiente universitário. Então, assim, a gente já vinha com uma articulação de mulheres aqui nesse espaço e a partir do 8 de março do ano passado, a gente teve essa necessidade de estruturar o nosso coletivo como um fórum de mulheres da UFPB justamente para deliberar algumas reivindicações e proposições que a gente estava trazendo. Na nossa programação, no 8 de março, além de compor a greve internacional das mulheres de 2017, a gente também teve um evento muito importante aqui no espaço da UFPB, que foi um seminário sobre mulheres e universidade. E tivemos a participação de cerca de 200 mulheres de todos os campos da UFPB e tivemos divididas entre sete GTs, trabalhando diferentes temáticas e a partir dali a gente elaborou um relatório onde foram colocadas as reivindicações dessas mulheres e também propostas para poder atender essas reivindicações. Então, esse relatório é o que tem embasado as nossas conversas. A partir dali a gente vem desenvolvendo uma série de atividades, inclusive esse mês de março, o mês de luta das mulheres, a gente vem seguindo numa programação intensa. Ontem até estávamos lá no Campus 4, numa fala bem interessante, com um público também, 80% homens, assim, de cursos de exatas. Então, era bem interessante também a reação de alguns homens de ficar mexendo no celular ou dando risada de demonstrar o desinteresse da fala e de a gente também se olhar e ver como que a gente vai trazer esses companheiros para o debate, sabe? Como que a gente vai conseguir trazer eles para esses espaços de discussão mesmo, né? E sempre fomentando espaços de organização entre as mulheres, porque é importante também a gente ter coletivos de mulheres, de auto-organização de mulheres, de mulheres na sua diversidade, né? Porque o que a gente percebe nessa dinâmica é que existem mulheres que têm determinadas situações que os marcadores sociais da diferença, eles vão acabar criando níveis de vulnerabilidade que são diferentes, né? Então, a gente tem ali a questão das mulheres negras, das mulheres trans, a questão da diversidade sexual, né? As mulheres lésbicas, bissexuais, as mulheres indígenas, a questão da etnia, as mulheres deficientes, as mulheres que são mães, elas vão ser sempre aquelas que vão estar lá na ponta da lança desse sistema que a gente tem, que é patriarcal, que é racista, né? Que é discriminatório e que aí acaba a gente tendo que se organizar para enfrentar tudo isso, né? No contexto político que a gente vive, isso acaba se intensificando ainda mais. O nosso coletivo, ele tem essa proposta que se consolida a partir do 8 de março do ano passado e nesse ano, seguindo com várias atividades, justamente pelo contexto político que a gente vive e que também nos convoca a ir para o enfrentamento mesmo, né? A gente vem num período de pós-golpe, onde a gente sofre uma série de retrocessos e retiradas dos direitos, que vem em um conjunto integrado, onde as mulheres vão ser sempre afetadas negativamente. Então, se a gente pegar a questão do teto de gastos aí que a gente teve aprovado, que vai diminuir o orçamento de políticas públicas para mulheres, a gente tem uma reforma trabalhista que vai colocar as mulheres gestantes trabalhando em locais insalubres, a gente tem uma reforma da terceirização, que a gente sabe que as mulheres terceirizadas, pegando o próprio exemplo aqui da universidade, são as mulheres que ocupam os cargos de trabalho mais precarizados, né? A gente tem uma reforma do ensino médio, que vai novamente reproduzir as desigualdades de classe e colocar as mulheres em postos de trabalho, de trabalhos técnicos que não vão valorizar ela e a gente ainda tem a sobrecarga do trabalho reprodutivo, né? Nesse processo. Então, dentro da universidade, isso não é diferente, né? A gente percebe no nosso cotidiano, assim, que existe um formulado, uma tentativa de um discurso que ele nega a existência da reprodução nessas relações sociais, mas ele é um discurso que ele é frágil, porque quando a gente pega dados como ontem que a gente estava trazendo lá na nossa fala, dentro de nove anos ali dos cursos de exatas, tiveram 15 meninas formadas. Então, o que aconteceu, sabe, nesse caminho? Será que elas não eram inteligentes o suficiente? Então, por que elas não conseguiram? Muitas desistem, muitos se deram invasão enorme. Por que de 16 centros, a gente teve apenas três diretoras? Por que em 40 anos de sindicato, a gente teve cinco mulheres assumindo o cargo máximo de poder, né? Vamos apagar a mão? Então, assim, quando a gente observa o cotidiano dessa realidade, a gente percebe que a objetividade dos fatos vai mostrar como que esse sistema, eles reproduzam nossas relações, inclusive aqui dentro, sabe? Aí, a gente pega a questão da denúncia, por exemplo, né? A gente tem os mecanismos penais para... A gente tem várias conquistas, né? A lei Maria da Penha, por exemplo. Mas quando a gente vem aqui no nosso espaço de convivência, também precisa-se ter uma política institucional de proteção às mulheres para levar isso à frente institucionalmente para que isso seja denunciado, para que isso seja averiguado e que sejam tomadas e vidas com lições disciplinares, sabe? Porque o que hoje a gente tem é mulheres procurando formas de denunciar e se encontra nesses espaços, ou na maioria homens, que não têm nenhuma formação específica para entendimento da complexidade que é, né? Eles não têm nenhuma sensibilidade justamente com a questão. E aí acaba o quê? Que não se leva à frente, se culpabiliza a vítima, né? Aquele discurso de saber, mas o que você fez então para o professor te assediar, né? Será que você... E a própria mulher, né? Internalizando aquilo ali. Será que a minha roupa era curta mesmo? Será que eu não tenho brecha? A questão das mulheres que são... Isso, assim, envolve todas as mulheres, né? Sejam elas alunas, no caso de alunas sofrendo violência de outros colegas, de outros professores. Entre as professoras, também a questão da violência simbólica, né? Com os colegas. Então, assim, eu estou falando e a pessoa coloca a fala, né? Ou daqui a pouco tem um colega que vai lá e repete a mesma coisa que eu falei, só que aí todo mundo escuta e dá paridade para aquilo. Então, assim, a questão de sermos desqualificadas, mesmo quando estamos em cargos de poder. Porque hoje o cargo máximo da nossa universidade não é ocupado por uma mulher, né? Então, assim, a gente está ainda muito distante, está construindo, mas nesses momentos a gente percebe quanto ainda estamos distantes, né? de ter uma igualdade mesmo de poder. E aí a questão do acolhimento também, sabe? Dentro desse espaço, além de não termos mecanismos efetivos de denúncia, a gente ainda não tem um acolhimento consolidado. Porque mesmo quando a mulher denuncia, a violência não termina, né? Porque ela vai continuar se culpando, ela vai continuar numa situação de... uma série de transtornos que afetam a saúde mental daquela mulher, sabe? Então, assim, o acolhimento é primordial nessa situação de violência, né? Para poder acolher aquela mulher e auxiliar ela nesse momento de enfrentamento mesmo. Então, a gente vê a questão das diferenças que vão provocar vulnerabilidades de acordo com as diferenças, com os marcadores sociais da diferença. e a gente vê, por outro lado, essa necessidade de estar fazendo enfrentamento e de estar aumentando a nossa representatividade a partir dessa diversidade, né? Agora, essa sala, depois que as mulheres entraram, ficou muito mais diversa, né? Porque a gente estava aqui mesmo fazendo um experimento de nos observar e a gente vê quanto a gente ainda precisa avançar no sentido de... da representatividade a partir da pluralidade, né? Das mulheres, da diferença das mulheres Dentro do nosso coletivo, inclusive, a questão do feminismo mesmo, a gente tem como um dos nossos pressupostos a integralização das diferentes vertentes do feminismo, né? O feminismo, ele tem uma série de linhas de atuação que são diferentes, né? Dentro dos espaços, a gente segue atuações diferentes, mas a gente está num momento onde a gente precisa se unir, né? Se fortalecer e poder criar estratégias de enfrentamento tanto assim, a gente sabe que isso não é descolado de um nível mais amplo quando a gente pega a questão do machismo a gente pega o patriarcado, o racismo A gente está falando desse fenômeno num nível que ele é cultural que ele é político que ele é econômico mas quando a gente vem pro nosso nível mais local a gente percebe que existem formas de transformador isso também, né? Sempre com esse ponto de vista num plano de fundo que a gente não pode desconsiderar as questões mais amplas, né? Mas também a nossa atuação num nível mais local mais direto no nosso cotidiano Então, assim, tanto para as mulheres fica o convite de participar do nosso espaço a gente tem oferecimento somando com a gente nas nossas reuniões auto-organizadas e para todas as mulheres do espaço da UFPB para poderem acompanhar a gente tem uma página no Facebook, né? que é Mulheres, barra Mulheres UFPB onde a gente tem colocado a nossa programação e também de fortalecimento no nosso dia a dia que eu digo no sentido, assim de quando uma mulher ela está dividindo uma situação de violência de a gente poder nos escutar de a gente poder nos ajudar e de trazer também os companheiros para criar isso, sabe? A gente tem aqui vários problemas como eu estava colocando na questão da denúncia e da averiguação das denúncias mas por conta de terem homens lá mas por outro lado tem determinados processos onde terem colegas apoiando foi fundamental para poder para poder finalizar aquela investigação sabe? recentemente numa sindicância onde as meninas convidaram um colega e o homem que estava na presidência faziam perguntas para aquele menino ele se direcionava mais ao menino do que às vítimas vai para saber para a formação de provas e aquele menino estava no espaço e ele viu que era desigual que aquele professor que estava sediando as meninas ele não tratava os homens daquela forma, sabe? ele tinha que ir aquela luta especificamente com mulheres e com mulheres específicas aqui a gente tem mulheres meninas que vêm de fora que vêm no interior que não tem uma rede de acordo sabe? então assim as mulheres que estão na residência as meninas que estão na residência tem como eu estava colocando o tempo todo tem que lembrar assim nesse ponto como as nossas diferenças elas vão ter situações de vulnerabilidades mais intensificadas as mulheres que estão no campus do interior também, sabe? de chegar a ter denúncias de violência cometida contra a própria equipe de segurança do espaço então assim a gente fica numa situação que nos cobra um posicionamento e de convidar também os companheiros de nos escutar de nos dar o local de poder falar sobre isso de poder falar que essas violências elas existem e que elas não podem mais ser aceitas acho que aqui o governo concorda que é algo justo a gente ter essa desigualdade onde as mulheres são o tempo todo tendo que estar colocando à prova a sua competência sendo violentada das mais diversas formas de violências múltiplas morais e sexuais porque aí a gente tem inclusive pesquisas que você fala em assédio moral por exemplo moral e sexual que pode ser denunciado tanto por mulheres quanto por homens mas você pergunta para a pessoa sobre isso e ela imediatamente vai lhe dar uma resposta que vai colocar a mulher como vítima ela já associa que a vítima é a mulher sabe então assim isso mostra como a nossa realidade a objetividade dos fatos a gente vê como a gente ainda não está em pé de igualdade e tem muito o que avançar então por isso a importância desses espaços sabe e de que a gente leve isso para o público acho que isso dá um pouco o seu nome também isso é pauta do feminismo de décadas atrás de dizer que o pessoal é político e que o público ele envolve também as nossas relações privadas as nossas relações de trabalho hoje a gente tem uma série de denúncias inclusive de pessoas que se conhecem no ambiente de trabalho e daí comete violência no meio virtual por exemplo e aí a gente vai negar que são pessoas que se conheceram naquele ambiente sabe a gente não pode omitir determinados fatos então assim como é importante a gente trazer para o público falar sobre isso ter formações sobre isso ir lá para a construção civil ir para o sindicato e quem sabe numa próxima aí a gente deixa a provocação de carregar toda essa mulherada e essa mesa ali para fora essa fala maravilhosa seria tão bom a gente ter ela propagada pelo Campos e seguimos em frente depois acho que vai ter uma para falar agradeço mais uma vez pelo espaço do fórum e estamos à disposição para seguir construindo juntos Obrigada Agradeço a apresentação a excelente apresentação da doutora Luciane e convido a doutora Maria Márcia D'Armes professora da Faculdade de Serviço Social para fazer sua apresentação Bom dia a todos Obrigada e a minha alegria de poder compartilhar essa mesa com várias colegas que estão em vários em diversos prêmios de atuação dizer que esse sindicato tem um papel muito importante a universidade ela precisa falar isso pode ser até lugar comum a sociedade e a universidade pela possibilidade de qualificar essa discussão do feminismo de qualificar quais são as novas questões eu penso que o sindicato tem um papel fundamental nós temos 40 anos de existência desse sindicato e as mulheres desocuparam a presidência por sete vezes então assim hoje eu vou aqui traçar vocês me permitam eu preparei uma fala mas eu penso que o tempo é muito curto eu vou tentar traçar aqui um breve panorama da situação das mulheres no que diz respeito ao mercado de trabalho e a discussão da política penso que Renata fez muito bem a questão da discussão da violência Jussi Mery fez um panorama da atuação geral depois eu vou dar só a gente vai só discutir um pouco nessa questão do coletivo aqui eu quero dizer que nós comemoramos ontem o dia internacional a comemoração ela é simbólica e é importante porque ela condensa a luta do cotidiano de todos os dias eu penso que nós vivemos um tempo contemporâneo marcado pelo protagonismo da participação social e política das mulheres ganha força no mundo inteiro a luta das mulheres isso é ligar a televisão pelo que ocorre nos Estados Unidos na Espanha em todos os cantos do Brasil e do mundo é importante a gente dizer que a luta pela emancipação das mulheres a cada dia ela está ainda despertada mais interesse e mais participação feminismo foi eleita a palavra do ano em 2017 toda a milha internacional isso não é à toa elegeram porque nós estamos nas ruas nós estamos colocando e pautando essa discussão nós vamos aqui colocar a questão das marchas das mulheres e a denúncia do assédio sexual que tem ganhado forças e é algo importante então qual é a razão profunda desse despertar e dessa crescente participação das mulheres eu penso que antes de tudo é que o feminismo soube pautar a discussão tanto da luta que nós temos no Brasil no caso desde os anos 30 20 e 30 aliado a luta das sufragistas mas também soube aliar novas questões soube fazer com que o movimento feminista de 68 aliasse aos desafios do presente então nós temos ainda velhas questões e eu vou abordar aqui da política do trabalho né nós temos mais aliadas novas questões que elas já trouxem aqui em 32 nós lutávamos pelo direito a votar hoje nós queremos fazer as leis nós queremos estar no parlamento então são velhas e novas questões que nós precisamos vaglando é a maior prova disso aqui novas questões se apresentam do ponto de vista da mulher quem em 10 anos atrás pautaria a questão que você pauta hoje da violência obstétrica então novas questões a questão da pessoa com deficiência da mulher que claramente é pautada em coletivos em movimentos feministas o espaço privado sempre foi destinado a mulher mas ninguém toca e a pessoa com deficiência até hoje o espaço privado é destinado a ela principalmente a mulher com deficiência a sexualidade e as mulheres com deficiência elas querem ser vistas de forma integral em todas as suas necessidades eu acho que a batalha da discriminação a conquista por um mundo mais transparente nas relações de gênero entre mulheres homens e todas as sexualidades emergentes é algo que está colocado hoje que nós precisamos discutir bastante e eu acredito muito e luto por isso eu não acredito em uma sociedade justa democrática igualitária enquanto houvesse essa disparidade essa diferença de gênero enquanto a gente não tratar desse tema e encontrar perspectiva e desrespeito a que tipo de sociedade que nós queremos não se trata só de uma utopia das mulheres se trata de discutirmos que tipo de sociedade e é isso que me faz não desanimar e é isso que me faz ao lado de tantas outras mulheres acreditar que a gente pode construir sim esse futuro e aí eu gostaria de pegar aqui a discussão da participação política das mulheres eu penso que o Brasil do ponto de vista da presença das mulheres nos sindicatos em várias instâncias de poder no parlamento nós ainda temos que avançar muito é flagrante o absurdo das mulheres serem metade nós somos a maioria do eleitorado mas nós não temos representação eu vou só dar uns dados daqui a vocês a representação feminina na câmara é de 9,9% não chega a 10% e a representação as taxas das brasileiras ficam abaixo da média mundial que chega a ser de 22,1% das mulheres ocupando cadeiras no parlamento impressionante os números são inferiores por exemplo ao oriente médio a gente fala tanto do oriente médio mas a taxa de representação nossa lá é inferior a deles nós temos a Jordânia a Síria a Somália estão na frente do Brasil Iraque Paquistão então assim é fundamental essa discussão se a gente se a gente for ver em relação a América do Sul a posição das brasileiras no congresso também é de inferioridade Uruguai Paraguai Chile Venezuela Panará Panamá Peru Colômbia todas estão na frente do Brasil então nós temos um país que se diz do ponto de vista econômico até a frente de outros países que eu coloquei aqui do ponto de vista social dos avanços mas a participação feminina no parlamento ela envergonha a todos nós então o que é que nós temos que discutir uma reforma política partidária no Brasil essa história de cotas que os partidos fazem de conta que obedecem que colocam pessoas lá elas já não respondem a cota hoje já não responde nós queremos discutir a lista que os partidos vão apresentar uma lista sucessiva mulher homem mulher homem na prioridade dos partidos nós também queremos discutir o conteúdo dessa participação qual é a mulher que nos representa que é as mulheres que estão aí em sua grande maioria elas têm uma descendência ela vem porque o pai não pôde e colocou ela vem que é representante de um tio então é sempre alguém do marido representando alguém nós queremos também discutir isso essa questão no parlamento eu acho que a gente deve faltar essa discussão e do mesmo jeito a questão das mulheres no mercado do trabalho o tempo está acabando mas eu gostaria de dar alguns dados aqui a gente viu uma reforma trabalhista que foi terrível para todos os trabalhadores mas especialmente para as mulheres flexibilizou o trabalho mas a flexibilização para as mulheres no trabalho ela é muito grande minha gente as mulheres em 2016 é que eu vou dar alguns dados do IBGE as mulheres dedicavam em meia 18 horas semanais cuidando das pessoas ou a fazer o estomestre some-se a isso as horas de trabalho e a gente vai ter explicação porque que a mulher trabalha mais e ganha menos muita gente diz assim mas eu não entendo eu trabalho a mesma hora que você os homens às vezes trabalha não porque a nossa jornada de trabalho profissional tem que incluir a jornada doméstica e a gente talvez encontre explicação para o fato das mulheres hoje nós estamos no mercado de trabalho nós somos visíveis diferentes da década de 30 de 80 de 70 quando nós queríamos ingressar no mercado de trabalho hoje nós estamos mas nós temos muitas questões a questão de conciliar e muitas vezes as mulheres que tem uma capacidade imensa de dirigir de serem gestoras de estarem à frente de vários processos elas preferem um turno de trabalho para poder dar conta da família isso envolve uma discussão da relação privada mas envolve uma discussão do poder público quais são os serviços quais são os instrumentos que o poder público oferece para que a mulher esteja no mercado de trabalho não pode ser uma coisa só individual que a gente resolva lavanderias coletivas restaurantes coletivos a discussão da creche muitas questões ainda se apresentam para que a gente possa então resolver então tem essa questão trabalho igual salário diferenciado jornada tripla muitas vezes ainda maior e ainda nós temos a discussão dos rendimentos também mas só para finalizar eu quero dizer que a gente pensa muitas vezes em Curitiba São Paulo como capitais de grande desenvolvimento e quem constrói o Brasil Curitiba é o estado de maior diferença salarial em 2017 seguido de São Paulo então percebam quanto nós ainda temos que caminhar eu acho que é importante a descoberta é importante que a gente mostre a discriminação contra a mulher e a discriminação contra a mulher não pode ser uma coisa das mulheres ela precisa ser uma coisa da sociedade que se costuma dizer muito assim só sabe é quem sente se só sabe é quem sente as pessoas com deficiência estão ferradas os negros estão ferrados as mulheres estão ferradas porque precisa ser uma coisa da sociedade a questão é de justiça social de democracia de eficiência econômica porque se as mulheres precisam ficar só meio expediente perto do país do ponto de vista econômico então eu me sinto muito à vontade aqui para contar entre vocês para que a gente possa continuar essa luta eu costumo dizer que a minha luta é a luta de todas as mulheres do que a gente é a luta tem uma luta não tem uma luta que a gente tem uma luta que a gente é uma luta